ferrou, ferrou, ferrou é um monte, ferrou ferrou sai cachorro, vou pra água, vou pra água vou pra água corre, corre, corre vou pra água, vou pra água segura o molotovs ai ai passa ferrou, ferrou, ferrou ferrou atira se der eu tomo a tiro se der eu tomo a tiro ai me encurralaram ai me encurralaram, ai morri morri, morri me encurralaram me encurralaram acabou meu life o 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